O que é que vocês fazem basicamente? Porque a gente já conversou algumas vezes e pelo que eu entendi, vocês levantam dados estatísticos sobre eventos, é isso? Sobre eventos, sobre dias, sobre abertura de mercado, sobre um determinado indicador, sobre a volatilidade que está acontecendo no momento. Vocês levantam esses dados estatísticos e baseado em cima desses dados estatísticos, vocês operam? A gente opera, exatamente. Tomam decisão, usando alavancagem? Exatamente. O que é que fazem de verdade? Então, a gente pega toda a base estatística. Então, a gente faz a parte estatística e a parte de probabilidade. Estatística foi o que aconteceu e a probabilidade é o que pode acontecer. Então, a gente estuda de 10 a 15 anos essa estatística com base no operacional que eu tenho, que eu vim desenvolvendo, com o tempo de tela que eu criei. E aí, com base nessa parte estatística, a gente faz o estudo de probabilidade, estudo também de matemático, onde a gente monta alguns cenários que não existiram para poder, de fato, estressar a nossa estratégia e saber até onde ela suporta, até onde ela consegue ficar positiva ao longo do tempo. E quanto tempo ela fica positiva, quanto tempo ela demora quando ela está negativa para poder voltar. Então, a gente tem toda essa parte estatística, matemática para nos conduzir. E o interessante disso é que eu fazia muito cálculo, Excel, calculadora, mão, para poder saber a hora correta, com quanto eu poderia entrar, onde é que o mercado está estressado, onde é que o mercado já está na sua exaustão para a gente poder começar a operar. O que é o mercado estressado? O que é o mercado na exaustão? O mercado exaustão, tem uma máxima que diz assim, se o mercado subir, eu compro, se ele cair, eu vendo. Se ele subir muito, eu vendo. Se o mercado subir, eu compro. Estou surfando na onda, estou na trend. Está no quê? Estou na tendência. Na tendência. E aí, se o mercado subir muito, eu vendo, porque chegou na exaustão. E você consegue medir isso? A gente consegue medir, com base na volatilidade e o estudo passado. Mas não temos a certeza disso? Não, não temos certeza. Não temos certeza. A gente não consegue ter certeza. É por isso que em alguns dos nossos operacionais, nós usamos o preço médio. Muita gente fala muito mal do preço médio. Pois é. Fala porque não sabe usar. O preço médio consciente, que é o preço médio que você sabe usar, ele é totalmente favorável na sua operação. Então, a gente tem esse preço médio consciente em um dos nossos operacionais. O que acontece que o pessoal vê muito é, ah, eu tenho margem aqui para operar com cinco contratos, por exemplo. O cara já mete cinco contratos, e pô, está indo contra minha operação. Aí vai meter mais cinco. Cara, acabou a margem dele, acabou ali o gerenciamento de risco dele. A gente já faz o quê? Pô, aqui é um ponto para que a gente pode entrar. Não entra com cinco, entra com um. Pô, foi contra novamente. Entra ali com mais um, com dois e tal. E a gente vai até ali o nosso limite, que seriam os cinco contratos. Não é, pô, eu tenho margem, eu tenho gerenciamento aqui para entrar com cinco. Não, não vou entrar com cinco de uma vez. Vou entrando escalonado, aos poucos, para que a estatística fique ao nosso favor. Entendi. Entendi. É bem, é muito interessante. É muito interessante. E conhecendo a tua geometria comportamental, ela tem um pouco, né, dessa linha de pensamento, né? Porque eu, estudando um pouco você, que vai sendo contigo, eu vi que quando o mercado realmente, quando ele dá aquela esticada lá, você vê o mercado que precisa voltar em algum momento. Que momento é esse? Então, a partir da estatística da gente, a partir das probabilidades que a gente monta, a gente consegue mais ou menos desenhar esse cenário e saber que aqui é uma grande probabilidade. Vou dar um exemplo muito simples disso. Nasdaq. Operando Nasdaq, eu sei que... A Nasdaq, só para o pessoal entender também, né, que tem muito público, o nosso público aqui não conhece. A gente tem de todos os níveis de conhecimento. Nasdaq é o índice... Americano. Americano. De tecnologia. De tecnologia. As 100 maiores empresas de tecnologia. Exatamente, né? Então, é um índice americano que acompanha as 100 maiores empresas de tecnologia listadas na Bolsa. Então, operando Nasdaq, a gente montou uma estatística, tá? Que a gente viu que nos últimos 15 anos, a pernada, ou seja, o tamanho do movimento, tudo com base no que a gente faz, ela, em 95% dos casos, ela movimenta 2,5%. Ou seja... Até 2,5%. Até 2,5%. Então, eu sei... Ontem subiu 7,5% a Nasdaq. Exatamente. Isso é uma pernada, ou dentro desse movimento, tem várias pernadas? Depende. Depende do chute que você vai fazer, tá? Depende do time frame, depende de muitas coisas. Então, a gente tem tudo isso aí puxado. Precisa botar a métrica no computador para saber se foi considerada uma pernada ou não. Não vi isso ontem. Mas eu sei que 95% dos casos, ela bate 2,5% de pernada. Tá. Em 95%? Em 95% ela chega até 2,5%. E a tendência é que ela volte a cair. Quantos por cento tem? 95%. Da partida ali, ela volta a cair. Tá. Quantos por cento da pernada? Isso não tem? Não, não tenho. Isso eu não tenho. Não tenho. E em 97? E em 97%, a gente sabe que 97% dos casos, a pernada chega até 3,2%. E em 99% dos casos, ela chega até 3,9%. Isso dá pernada com a configuração que a gente tem. Tá. Tudo a gente metrificou isso aí. Então, se você botar lá qualquer indicador que você conseguir indicar isso aí, não vai ser o que a gente tem a medida. Então, com base nisso, a gente tem a estatística do nosso lado. Então, se você botar lá,